Oi gente, bom dia, tudo bem? Ó, já levantei cedo, já levei o marido lá no serviço, porque eu ia precisar da moto hoje, como a gente só tem a moto, aí eu levei ele lá e vim embora, ó, tô lavando as vasilhas, pra mim poder ir lá na minha mãe, ver lá como é que ela tá, e vim embora fazer almoço e ir lá no serviço levar almoço pra ele. Porque como ele tá de a pé e é longe onde ele arrumou o serviço pra trabalhar, é longe, então vou ter que levar a comida. Então é isso aí, gente, ó, tô lavando as vasilhas e vou barrer o terreiro lá fora, né, porque aqui tem muita árvore, então o quintal fica todo, não o quintal, né, a porta da rua fica todo cheio de folhas. Olha aqui, vou mostrar pra vocês o tanto de árvore, como é ótimo aqui. Tem muitas árvores, ó, porque eu moro bem do lado do cemitério, gente, isso aqui que vocês estão vendo, esse muro, esse monte de árvore é o cemitério. Então, eu moro bem atrás do cemitério, é uma vila que fizeram atrás do cemitério. Vocês viram? Aí todo dia tem que varrer porque é muita folha, ó. Então é isso aí, gente, vou terminar minhas vasilhinhas aqui e vou lá varrer pra empoderar na minha mãe. Tchau, beijo, fica com Deus. Bom dia, gente, tudo bem? Estou indo lá agora na casa da minha mãe, dar um banho nela, que ela vai na revisão lá no hospital, o médico quer ver ela. Era pra ter ido ontem, mas não teve como a Liane levar. Aí hoje, ela vai, vim pra levar ela lá. Olha, eu tava relacionado com a minha mãe, né, que tá aqui, o gatinho, né? Uhum. Na casa eu vou não, não vou pegar aqui pra ela. Tá. É porque eu não fui alope pro Rio agora, esqueci meu cartão aqui. Uhum. Volta? Não tá. Tá. Vai sendo com a menina aqui, ela compra enxoval da minha mãe. Ó, vou mostrar pra vocês que eu moro na beira. Do lado do cemitério. Ó. Lá o cemitério. Aqui ali. Nosso povo aqui na féspede. Cortando as árvores. Ó. Pois é, gente, é isso aí. Então, vou lá, dar um beijinho nela, tá? Beijo. Obrigada. Oi, gente. Ó. Já tá aqui, prontinho. Tá aí no hospital. Pra ver, fazer lá, voltar na revisão. Pra ver como é que tá. Já tomou banho. Só esperando a Liene agora. Chegar pra luzir. Fala um oi aí, mãe. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Tá. Tá vendo um celularzinho, videozinho, novelinha, ó. É, novela. Topíssimo. Até a Liene chegar. Tchau, gente. Tchau, gente. Oi, gente. Boa tarde. Agora já são uma hora da tarde. E eu vou arrumar a comidinha aqui. Pra me dar pro meu vizinho. Que ele não tem coisa na casa dele. Não tem água, não tem energia. Ele é tipo morador de rua. E eu perguntei ele se ele já tinha almoçado. E ele disse que não tinha. Então eu vou arrumar a comidinha aqui. Vou esquentar aqui no micro-ondas e vou levar pra ele. Prefixo muito. Os meninos, todo mundo já almoçou. Nós já almoçamos. Então, vou arrumar aqui. E vou lá levar pra ele comer. Parofinha de carne e de cenoura. 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 Parofinha de cenoura. Parofinha de cenoura. Parofinha de cenoura. vou dar uma esquentadinha, né, porque coitada, parece que é uma comidinha bonitinha, né aí eu vou esquentar esquentando e vou levar lá pra ele comer porque tá morrendo de fome de vez em quando eu dou de vez em quando eu dou uma comidinha pra ele agora eu vou lá, ó pratinho de comida vou lá levar pra ele eu não vou mostrar a casa dele nem ele porque a gente não pode, né ó ó, ele fica aqui, ó juntando coisa pra vender aqui a casinha dele ele vem tá morrendo de fome tá morrendo de fome tá morrendo de fome